Nós estamos falando, num estudo que nós fizemos com a Frost & Sullivan, que de 2013 a 2017, nós estamos prevendo um investimento em data centers de 47 bilhões de reais, que se divide em espaço físico, hardware e software, energia e refrigeração, infraestrutura e telecom. Bom, aí é que vem os problemas, porque muitas vezes a gente cria regras, nós somos especialistas em criar mercados cinzas, porque muitas vezes a gente obriga o usuário a pagar por coisas que ele procura naturalmente alternativas, que muitas vezes não são muito ortodoxas. Só para citar um exemplo, uma empresa comprou um data center nos Estados Unidos, uma empresa conhecida nossa. O susto que ele levou é que na hora que ele comprou esse data center nos Estados Unidos, esse data center tinha 140 clientes brasileiros, que provavelmente devem estar pagando com cartão de crédito os seus serviços. Por que isso? Porque nós não somos competitivos. Por mais que a gente faça leis, a gente está acostumado a isso, essa é a nossa vida de sempre, por mais que a gente se proteja, sempre vão existir alternativas, porque, não sei se é o brasileiro ou o ser humano, é extremamente criativo quando se trata de economizar. Nós estamos vendo uma grande oportunidade passando na nossa frente, onde muitas coisas em que nós queremos impor, aconteceram. Por que alguém vai colocar os dados dele em outro país, se ele pode colocar perto dele? E existe um problema cultural, vai existir um problema de transição, porque nós estamos vivendo uma ruptura, na verdade, se ele tiver aqui do lado preços competitivos. É essa a nossa defesa, muitas vezes, que tem sido mal interpretada. Nós não somos contra a colocação de dados no Brasil. Nós só achamos que, ela sendo obrigada, nós vamos gerar mercado cinza, e, ela sendo obrigada, nós vamos aumentar o custo do Brasil. A obrigatoriedade ou não de armazamento local de dados deve ser tratada em legislação específica. Porque, se nós começarmos a tratar de privacidade de dados dentro do marco civil, nós vamos passar dez anos e nós vamos ainda estar discutindo o marco civil da internet. Não que não seja importante, mas é extremamente matéria complexa, e nós somos, na América Latina, perto dos países que estão querendo brigar conosco, os mais atrasados. O marco civil da internet, ele tem que ser votado o mais rápido possível. Os nossos vizinhos todos já estão trabalhando dentro de um guarda-chuva de proteção, e nós não temos nada. Nós já estamos perdendo data centers multinacionais para outros países, vizinhos. O próprio Chile, por exemplo, nós perdemos uma agora. Uma grande multinacional ia se instalar no Brasil e está dando um tempo para ver se ela tem a proteção e os custos adequados. E acabou alugando data centers já existentes no Brasil para prestar serviço, enquanto ela ia investir 250 milhões de dólares. As decisões de caráter temporal, acesso a dados, devem ser separadas das de caráter estrutural, localização dos dados. Nós estamos misturando muito as coisas. A primeira refere-se a políticas de governança de dados entre nações, e a segunda de competição entre nações. As decisões sobre governança podem afetar negativamente as políticas competitivas, com o aumento do custo do Brasil, e sem garantias de êxito no controle de acesso aos dados.